Você me chamou, Corrinha Oh, gente, chamei Caviar com rapadura, volume 10 Eu boto ou não boto? Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto? Tô com medo Eu boto ou não boto? Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto? Tô com medo Eu tava lá em casa, escutei uma zoada Na casa da vizinha uma menina gritava Socorro, socorro, fui olhar, era Corrinha Seu pai não tá em casa? Não tá não Sua mãe não tá em casa? Não tá não O que é que você quer? Troque meu buchão Corrinha é bonita, Corrinha é gostosa É muito mimada e muito medrosa O bicho pedia, o bicho não vetava Chiava e não entrava e Corrinha gritava Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto? Tô com medo Eu boto ou não boto? Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto? Tô com medo Bilibi, bilibidi Bilibi, bilibidi Bilibi, bilibidi Bilibi, bilibidi Eu tava lá em casa, escutei uma zoada Na casa da vizinha uma menina gritava Socorro, socorro, fui olhar, era Corrinha Seu pai não tá em casa? Não tá não Sua mãe não tá em casa? Não tá não O que é que você quer? Troque meu buchão Corrinha é bonita, Corrinha é gostosa É muito mimada e muito medrosa O bicho pedia, o bicho não vetava Chiava e não entrava e Corrinha gritava Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto? Tô com medo Eu boto ou não boto? Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto? Tô com medo Eu boto ou não boto, eu boto ou não boto, eu boto ou não boto Eu tava lá em casa, escutei uma zoada, na casa da vizinha uma menina gritava Socorro, socorro, fui olhar, era corrinha, seu pai não tá em casa, não dá não Sua mãe não tá em casa, não dá não O que é que você quer? Troque meu bojão Corrinha é bonita, corrinha é gostosa, é muito mimada e muito medrosa O bicho pedia, o bicho não vetava, chiave não entrava e corrinha gritava Ai eu tô com medo, eu boto ou não boto Tô com medo, eu boto ou não boto Tô com medo Você ainda tá com medo, corriga? Já tô perdendo o medo E eu perdi o medo Di, 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 da, da, dum, dum, da, da, dá uma mexidinha Mexa até eu colocar o óculos na sua cabecinha Como você quer não dar, como você quer não entrar Mude só a posição, vou abrir suas perninhas Assim não vai entrar o óculos na sua cabecinha Di, 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 da, da, dum, dum, da, da, dá uma mexidinha Mexa até eu colocar o óculos na sua cabecinha Di, 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 da, da, dum, da, da, dá uma mexidinha Mexa até eu colocar o óculos na sua cabecinha Eu coloco com jeitinho Pra não machucar você Pode ficar bem tranquila Garanto não vai doer Segure na minha mão Ô garota danadinha Depois eu vou colocar Leu óculos na sua cabecinha Di, 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 da, da, dum, da, da, dá uma mexidinha Mexa até eu colocar o óculos na sua cabecinha Dini, dini, dadadudum, dadadadum, uma mexidinha Mexa até eu colocar o óculos na sua cabecinha Gaviaco, rapadura, a mistura que deu certo Como você quer não dar, como você quer não entrar Mude só a posição ou abri suas perninhas Assim não vai entrar o óculos na sua cabecinha Dini, dini, dadadudum, dadadadum, uma mexidinha Mexa até eu colocar o óculos na sua cabecinha Dini, dini, dadadudum, dadadadum, uma mexidinha Mexa até eu colocar o óculos na sua cabecinha Eu coloco com jeitinho pra não machucar você Pode ficar bem tranquila, garanto não vai doer Segure na minha mão Ô garota danadinha Depois eu vou colocar o óculos na sua cabecinha Dini, dini, dadadudum, dadadadum, dadadadum, uma mexidinha Mexa até eu colocar o óculos na sua cabecinha Dini, 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 dadadudum, dadadadum, uma mexidinha Mexa até eu colocar o óculos na sua cabecinha Dini, dini, dadadadum, 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 uma mexidinha Mexa até eu colocar o óculos na sua cabecinha Dini, 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 dadadadum, 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 uma mexidinha Mexa até eu colocar o óculos na sua cabecinha Gávear com rapadura Gávear com rapadura volume 10 O sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais O sanfoneiro do forró é quem comanda a folia E o sanfoneiro é bom, vai até raiar o dia E vai metendo o dedo, fazendo a alegria Se ele tirar o dedo, a mulherada chia Vai tão, vai tão O sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz O sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais O sanfoneiro quando é bom não para nem pra beber Ele toca na sanfona e faz isso pra gente ver E vai metendo o dedo E a galera agita, se ele tirar o dedo A mulherada grita Vai tão, vai tão O sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz O sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais Vou pegar essa sanfona pra poder meter o dedo Se a mulherada gostar eu vou comprar esse brinquedo E vou fazer de tudo Vou aprender a tocar e vou meter o dedo Só pra ver você gritar Vai tão, vai tão Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais Avia com rapadura, volume 10 O sanfoneiro no forró é quem comanda a fubia Se o sanfoneiro é bom vai até raiar o dia E vai metendo o dedo fazendo a alegria Se ele tirar o dedo, a mulherada chia Vai tão, vai tão Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo e a mulherada pede mais Caviar, 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 caviar com rapadura Caviar com rapadura, volume 10 É mala esse cara é mala É mala é uma pedra no sapato É mala esse cara é mala Só vem no baile pra encher o saco É mala esse cara é mala É mala é uma pedra no sapato É mala esse cara é mala Só vem no baile pra encher o saco Entra sem pagar, provocando todo mundo Na sombra de um amigo é um gole e outro gole Quando a boca esquenta não abre o bico pra nada Na hora da pancada o bicho vira um bunda mole É mala esse cara é mala É mala é uma pedra no sapato É mala esse cara é mala Só vem no baile pra encher o saco É mala esse cara é mala É mala é uma pedra no sapato É mala esse cara é mala Só vem no baile pra encher o saco Seu canto chota, ele pede vaneirão Seu canto arraixa pé, diz que solta sabaião Diz que vai pagar pra repetir a seleção Enfia a mão no bolso, não tem nenhum custão É mala esse cara é mala É mala é uma pedra no sapato É mala esse cara é mala Só vem no baile pra encher o saco É caviar com rapadura A mistura que deu certo É mala esse cara é mala É mala é uma pedra no sapato É mala esse cara é mala Só vem no baile pra encher o saco Entra sem pagar provocando todo mundo Na sombra do amigo é um gole e outro gole Quando a boca esquenta não abre o bico pra nada Na hora da pancada o bicho vira um bunda mole É mala esse cara é mala É mala é uma pedra no sapato É mala esse cara é mala Só vem no baile pra encher o saco É mala esse cara é mala É mala é uma pedra no sapato É mala esse cara é mala Só vem no baile pra encher o saco A frente do palco, ele quer ser o artista Falando besteira a noite inteira ele não para Eu já estou pra lá do meio com essa coisa Eu quebro minha gaita na cabeça desse mala É mala esse cara é mala É mala é uma pedra no sapato É mala esse cara é mala Só vem no baile pra encher o saco É mala esse cara é mala É mala é uma pedra no sapato É mala esse cara é mala Só vem no baile pra encher o saco Essa morena é mais gostosa que eu encontrei para amar Quando passa para tudo faz a galera delirar Mexe a bundinha, faz dedinho na boquinha Pegar na minha mão e vai na sua cinturinha Vai descendo até o chão, põe a mão na minha mão E sobe, sobe, sobe que explodiu meu coração Mexe a bundinha, faz dedinho na boquinha Pegar na minha mão e vai na sua cinturinha Vai descendo até o chão, põe a mão na minha mão E sobe, sobe, sobe que explodiu meu coração Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu gato Gosto tanto de te ver fazendo amor no carro Nós somos loucos, muito loucos Essa morena é mais gostosa que eu encontrei para amar Quando passa para tudo faz a galera delirar Mexe a bundinha, faz dedinho na boquinha Pegar na minha mão e vai na sua cinturinha Vai descendo até o chão, põe a mão na minha mão E sobe, sobe, sobe que explodiu meu coração Mexe a bundinha, faz dedinho na boquinha Pegar na minha mão e vai na sua cinturinha Vai descendo até o chão, põe a mão na minha mão E sobe, sobe, sobe que explodiu meu coração Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu gato Gosto tanto de te ver fazendo amor no carro Nós somos loucos, muito loucos Nós somos loucos, muito loucos Essa morena é mais gostosa que eu encontrei para amar Quando passa para tudo faz a galera delirar Mexe a bundinha, faz dedinho na boquinha Pegar na minha mão e vai na sua cinturinha Vai descendo até o chão, põe a mão na minha mão E sobe, sobe, sobe que explodiu meu coração Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu gato Gosto tanto de te ver fazendo amor no carro Nós somos loucos, muito loucos Somos loucos, muito loucos Nós somos loucos, muito loucos Mexe com ela, mexe com ela, mexe remexe cá Mexe com ela, mexe com ela, mexe do mexe cá Garam com rapadura, volume 10 Mexe com ela, mexe com ela, mexe remexe cá Mexe com ela, mexe com ela, mexe do mexe cá Mexe com ela, mexe com ela, mexe remexe cá Mexe com ela, mexe com ela, mexe do mexe cá Mas ela mexe com o seu olhar E remexe com o seu balançar É jeitosa, gostosa, tesão Mas ela mexe com o meu coração Mas ela mexe com o seu olhar E remexe com o seu balançar É jeitosa, gostosa, tesão Mas ela mexe com o meu coração E como tu, e como tu, e como tu, e como tu, e como tu Oh, nequito como tu, sempre está no sinurão O Nequito como tu, pouco mais que tu O Nequito como tu, sempre está no sinurum O Nequito como tu, pouco mais que tu E como tu, e como tu, e como tu, e como tu, e como tu Cafiar com rapadura, volume 10 Mexe com ela, mexe com ela, mexe remexe Mexe com ela, mexe com ela, mexe do México Mas ela mexe com seu olhar, remexe com seu balançar É jeitosa, gostosa, tesão Mas ela mexe com meu coração Mas ela mexe com seu olhar E remexe com seu balançar É jeitosa, gostosa, tesão Mas ela mexe com meu coração E como tu, e como tu, e como tu, e como tu, e como tu Um negrito como tu, sempre está no sinurão Um negrito como tu, um pouco mais que tu Um negrito como tu, sempre está no sinurão Um negrito como tu, um pouco mais que tu E como tu, e como tu, e como tu, e como tu Um negrito como tu, sempre está no sinurão Um negrito como tu, um pouco mais que tu Um negrito como tu, sempre está no sinurão Um negrito como tu, um pouco mais que tu Esse meu lado solteiro de vez em quando explode Homem quando é safado só a cangaia resolve Oh neguinha acredite, foi um caso acidental Quando tu tiver dormindo eu vou cortar o teu Corte não, eu corto Eu nunca mais te traí Mas tua fama pegou Por tudo que é sagrado E pare de chororô Deixe esfregar o tiquim Bota esse vício pra lá Sei lá, sei lá Deixa a coisa esfriar Sei lá, sei lá, sei lá Pra mulher que é traideira Seu destino é solidão E homem que pula fora não passa de um canastrão Mas um homem é safado Desde que Deus o criou Deixe de papo curado E aprenda a ter só um amor Safado Eu nunca mais te traí A tua fama pegou Por tudo que é sagrado E pare de chororô Deixe esfregar o tiquim Bota esse vício pra lá Sei lá, sei lá Deixa a coisa esfriar Sei lá, sei lá, sei lá É caviar com rapadura A mistura que deu certo Eu vou transar com duas vacas E nenhuma reclama Mas aqui no meu curral Transou com outra banha Hoje o velho sai dos trilhos Porque tanta confusão Se eu souber de outra galinha Eu arranco os teus Arranco não Arranco Eu nunca mais te traí A tua fama pegou Por tudo que é sagrado E pare de chororô Deixe esfregar o tiquim Bota esse vício pra lá Sei lá, sei lá Deixa a coisa esfriar Sei lá, sei lá Deixa a coisa como está Sei lá, sei lá Deixa a coisa esfriar Sei lá, sei lá, sei lá Caviar Caviar, caviar, caviar Com rapadura Caviar com rapadura Volume 10 Já cadastraram a porcentagem de homem Que satisfaz a mulher na hora que quer Já cadastraram a porcentagem de homem Que satisfaz a mulher na hora que quer Bimba pra lá, bimba pra cá, bimba pra lá É só ligar na hora que precisar Bimba pra lá, bimba pra cá, bimba pra lá É só ligar na hora que precisar Mulher solteira que está muito carente Se é casada ou tico-tico no fubá Se o seu marido não está dando no coro Tem homem certo na hora que precisar Se o seu marido não está dando no coro Tem homem certo na hora que precisar Bimba pra lá, bimba pra cá, bimba pra lá É só ligar na hora que precisar Bimba pra lá, bimba pra cá, bimba pra lá Tome cuidado pra você não se ralar Se é coroa, se está na menor pausa Você agora não pode se preocupar É só deixar de usar o vibrador Já tem doutor pra poder lhe consultar É só deixar de usar o vibrador Já tem doutor pra poder lhe consultar Bimba pra lá, bimba pra cá, bimba pra lá É só ligar na hora que precisar Bimba pra lá, bimba pra cá, bimba pra lá Tome cuidado pra você não se ralar Cabriar com rapadura, ó, humidez Puxa o fone, João Filho Já cadastraram a porcentagem de homem Que satisfaz a mulher na hora que quer Já cadastraram a porcentagem de homem Que satisfaz a mulher na hora que quer Bimba pra lá, bimba pra cá, bimba pra lá É só ligar na hora que precisar Bimba pra lá, bimba pra cá, bimba pra lá É só ligar na hora que precisar Mulher solteira que está muito carente Se é casada eu tico-tico no fubá Se o seu marido não está dando no couro Tem homem certo na hora que precisar Se o seu marido não está dando no couro Tem homem certo na hora que precisar Bimba pra lá, bimba pra cá, bimba pra lá É só ligar na hora que precisar Bimba pra lá, bimba pra cá, bimba pra lá Tome cuidado pra você não se ralar Se é coroa, se está na menor pausa Você agora não pode se preocupar É só deixar de usar o vibrador Já tem doutor pra poder lhe consultar É só deixar de usar o vibrador Já tem doutor pra poder lhe consultar Bimba pra lá, bimba pra cá, bimba pra lá, é só ligar na hora que precisar Bimba pra lá, bimba pra cá, bimba pra lá, tome cuidado pra você não se ralar Bimba pra lá, bimba pra cá, bimba pra lá, é só ligar na hora que precisar Bimba pra lá, bimba pra cá, bimba pra lá, tome cuidado pra você não se ralar Direto de Fortaleza, caviar, 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 com rapadura Mas eu não quero me amar Eu quero é transar Eu quero é transar Mas eu não quero me amar Eu quero é transar Eu quero é transar Numa noite colorida A matéria ganha vida Eu vou me soltar E sou o luar Vou te fazer pira sonhar Cama delira Vou te fazer pira sonhar Cama delira Mas eu não quero me amar Eu quero é transar Eu quero é transar Mas eu não quero me amar Eu quero é transar Eu quero é transar Numa noite colorida A matéria ganha vida Eu vou me soltar E sou o luar Vou te fazer pira sonhar Cama delira Vou te fazer pira sonhar Cama delira A me acorrafadura A mistura que deu certo Eu vou te fazer pira sonhar Eu vou te fazer pira sonhar Eu vou te fazer pira sonhar Cama delira Mas eu não quero me amar Eu quero é transar Eu quero é transar Eu quero é transar Eu quero é transar Mas eu não quero me amar Eu quero é transar Morra em ponta de faca Quer crer no teu coração Espera nevoeiro Em pleno verão Fogo cruzado Eu tô ferrada Começa a paixão Eu já sei quem você é Te conheço muito bem Eu não vou me enganar Mais uma vez Todo beijo de mulher Tem um pediço Um veneno doce Que atinge os olhos E vai cegando aos poucos Te dei todo o meu amor Confiei nessa paixão Por você eu apostei Meu coração Aprendi que em você Não se confia Vou tentando te esquecer A cada dia Pra tirar você de vez Do coração Morra em ponta de faca Quer crer no teu coração Espera nevoeiro Em pleno verão Fogo cruzado Eu tô ferrada Com essa paixão Morra em ponta de faca Quer crer no teu coração Espera nevoeiro Em pleno verão Fogo cruzado Eu tô ferrada Com essa paixão Eu já sei quem você é Te conheço muito bem Eu não vou me enganar Mais uma vez Todo beijo de mulher Tem um feitiço Um veneno doce Que atinge os olhos E vai cegando aos poucos Te dei todo o meu amor Confiei nessa paixão Por você Eu apostei Por você eu apostei Em meu coração Aprendi que em você Não se confia Vou tentando te esquecer A cada dia Pra tirar você Pra tirar você De vez Do coração Morra em ponta de faca Quer crer no teu coração Espera nevoeiro Em pleno verão Fogo cruzado Eu tô ferrada Com essa paixão Morra em ponta de faca Quer crer no teu coração Espera nevoeiro Espera nevoeiro Em pleno verão Morra em ponta de faca Quer crer no teu coração Quer crer no teu coração Espera nevoeiro Em pleno verão Morra em ponta de faca Morra em ponta de faca Eu tô ferrada Com essa paixão Não quero te dizer adeus Vivi a minha vida Pra te amar De fortaleza Para o Brasil Cávea 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 Com rapadura Não quero te dizer adeus Eu sou a onda Vivi a minha vida Vivi a minha vida Pra te amar Oh Deus Meu coração Perdeu Não vem agora Me beijar Não quero te dizer adeus Saudade mata Por favor Não vá Por favor Não dá pra gente se entender Eu sou a onda E você é o mar Se o meu coração é teu Mas o teu não é mais meu Mudou tudo por você O meu jeito de te amar Pra fazer você ficar E deitar na nossa cama Fique aqui Fique aqui Fique aqui Colo em mim Cruda em mim Com adesivo De amor Vim sentir O meu novo sabor Me aceita Do jeito Que eu sou Fique aqui Fique aqui Cola em mim Gruda em mim como adesivo de amor Vim sentir o meu novo sabor Me aceita do jeito que eu sou Gaviá com rapadura, agora é 10! Não quero te dizer adeus Vivi a minha vida pra te amar Não dá pra gente se perder Eu sou a onda e você é o mar Se o meu coração é teu Mas o teu não é mais meu Mudou tudo por você O meu jeito de te amar Pra fazer você ficar E deitar na nossa cama Fique aqui, cola em mim Gruda em mim como adesivo de amor Vim sentir o meu novo sabor Ou me aceita do jeito que eu sou Fique aqui, cola em mim Gruda em mim como adesivo de amor Vim sentir o meu novo sabor Ou me aceita do jeito que eu sou Fique aqui, cola em mim Gruda em mim como adesivo de amor Vim sentir o meu novo sabor Ou me aceita do jeito que eu sou Gaviá com rapadura, volume 10 Gaviá com rapadura, volume 10 Gaviá com rapadura, volume 10 Há quanto tempo não vejo você Só ficaram umas lembranças Quando você foi e levou de mim A vontade de amar Deixando-me assim Tudo bem se você não me quis Este amor não passou De momento sem fim Hoje você me rodeia Tenta me incendiar Se jogando pra mim Quem não te quer sou eu Meu coração se lacerou E tudo se perdeu Você teve a chance de ter um romance Mas, machucou, magoou, morreu Agora sou eu que não volto atrás Quem não te quer sou eu De Fortaleza, vamos Brasil Gaviá com rapadura Há quanto tempo não vejo você Só ficaram umas lembranças Quando você foi e levou de mim A vontade de amar Deixando-me assim Tudo bem se você não me quis Este amor não passou De momento sem fim Hoje você me rodeia Tenta me incendiar Se jogando pra mim Quem não te quer sou eu Meu coração se lacerou E tudo se perdeu Você teve a chance de ter um romance Mas, machucou, magoou, morreu Agora sou eu que não volto atrás Quem não te quer sou eu 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 Meu coração se lacerou E tudo se perdeu Você teve a chance de ter um romance Mas, machucou, magoou, morreu Agora sou eu que não volto atrás Quem não te quer sou eu Não se entregue, não cometa uma loucura Não se entregue, você tem que suportar Não vale a pena um coração correr perigo A esse amor que não te ama Te ama A felicidade chama por nós dois Recomece a vida e deixe acontecer Deixe o meu amor curar essa ferida Abre o coração e deixe que eu amo por você O teu coração tem cura Basta simplesmente olhar pra mim Eu vou fazer você sorrir Basta simplesmente olhar pra mim O amor está aqui Deixe que ele ame por nós dois Deixe que ele ame por nós dois Deixe o povo incendiar a nossa cama Por fim Não se entregue, não cometa uma loucura Não se entregue, você tem que suportar Não se entregue, não cometa uma loucura Não se entregue, você tem que suportar Não se entregue, não cometa uma loucura Não se entregue, você tem que suportar Não vale a pena um coração correr perigo A esse amor que não te ama Te ama Te ama A felicidade chama por nós dois Recomece a vida e deixe acontecer Deixe o meu amor curar essa ferida Abre o coração e deixe que eu amo por você O teu coração tem cura O teu coração tem cura Basta simplesmente olhar pra mim Eu vou fazer você sorrir Basta simplesmente olhar pra mim O amor está aqui O amor está aqui O amor está aqui Deixe que ele ame por nós dois Deixe o povo incendiar a nossa cama Por fim O teu coração tem cura O teu coração tem cura Basta simplesmente olhar pra mim O teu coração tem cura Basta simplesmente olhar pra mim Eu vou fazer você sorrir Basta simplesmente olhar pra mim meu amor está aqui O meu amor está aqui O amor está aqui Desde que ele ama Por nós dois Deixe o povo incendiar a nossa cama Por fim Gávea com rapadura, volume 10, a mistura que deu certo Gávea com rapadura Eu quero fazer você chifir, eu vou te botar pra delirar Quero te provar, e você vai gostar, e juro que não mais se arrepender Fazer amor gostoso com você, só quero te tirar da solidão Te amo, te cobrir de beijos, receber o fogo do meu coração E desce bem gostoso, libera-se entrega, esfrega, 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 esfrega E desce bem gostoso, libera-se entrega, esfrega, 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 esfrega E desce bem gostoso, libera-se entrega, esfrega, esfrega, esfrega E desce bem gostoso, libera-se entrega, esfrega, 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 esfrega Gruta em mim, eu tô grudado em você A gente se ama demais, é fogo que queima pra valer Fala em mim, eu tô doado em você É fogo, é desejo ardente, paixão envolvente, chama de prazer E desce bem gostoso, libera-se entrega, esfrega, 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 esfrega Eu quero fazer você xingir, eu vou te botar pra delirar Quero te brambar, e você vai gostar, e juro que não vai se arrepender Fazer amor gostoso com você, só quero te tirar do solidão Te amar, te cobrir de beijos, receber o fogo do meu coração E desce bem gostoso, libera se entrega, esprega, 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 esprega E desce bem gostoso, libera se entrega, esprega, 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 esprega Gruta em mim, eu tô grudado em você A gente se ama demais, é fogo que queima pra valer Fala em mim, eu tô grudado em você É fogo, é desejo ardente, paixão envolvente, chama de prazer E desce bem gostoso, libera se entrega, esprega, esprega, esprega E desce bem gostoso, libera se entrega, esprega, 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 esprega Cambiar com rapadura, volume 10 O tempero dessa mulher É do jeito que a gente quer Ela faz um confeitado, bota noz e desligado Com amor, carinho e fé Mas o tempero dessa mulher É do jeito que a gente quer Ela faz um confeitado, bota noz e desligado Com amor, carinho e fé Ela mexe a massa, peneira e quebola na passadeira E no rala-coco agita os ovos na batedeira E no mela-mela acende o fogo da fogueira Ela mexe a massa, peneira e quebola na passadeira E no rala-coco agita os ovos na batedeira E no mela-mela acende o fogo da fogueira Prepara o bolo deixando de molho a macaxeira O tempero dessa mulher É do jeito que a gente quer Ela faz um confeitado, bota noz e desligado Com amor, carinho e fé O tempero dessa mulher É do jeito que a gente quer Ela faz um confeitado, bota noz e desligado Com amor, carinho e fé Ela mexe a massa, peneira e quebola na passadeira E no rala-coco agita os ovos na batedeira E no mela-mela acende o fogo da fogueira Prepara o bolo deixando de molho a macaxeira O tempero dessa mulher É do jeito que a gente quer Ela faz um confeitado, bota noz e desligado Com amor, carinho e fé O tempero dessa mulher É do jeito que a gente quer Ela faz um confeitado, bota noz e desligado Com amor, carinho e fé É caviar com rapadura Volume 10 Eu tenho um amigo que é difícil de dizer Que dia tá dormindo e a noite quer beber Se sai com os amigos, não tem hora pra voltar Deixa a mulher sozinha, ela te vai reclamar Se ela quer fazer amor, ele diz que tá cansado Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tendo uma mulher dessa, mas não quer fazer amor Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tendo uma mulher dessa, mas não quer fazer amor Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado A mulher do meu amigo, cuidada da pobrezinha Cheguei na casa dela, pensei dela tá sozinha Cheguei e fui entrando, veja só que absurdo Vi um negão atrapado, querendo pular o muro Mas quem mandou meu amigo, cuidada da pobrezinha Não deu conta da mulher, tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tendo uma mulher dessa, mas não quer fazer amor Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tendo uma mulher dessa, mas não quer fazer amor Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado Eu tenho um amigo que é difícil de dizer De dia tá dormindo e a noite quer beber Se sai com os amigos, não tem hora pra voltar Deixa a mulher sozinha, ela vive a reclamar Se ela quer fazer amor, ele diz que tá cansado Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tendo uma mulher dessa, mas não quer fazer amor Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tendo uma mulher dessa, mas não quer fazer amor Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado Lá na rua onde ele mora todo mundo tá sabendo Que a mulher dele tem outro que ele não tá mais fudendo Tó chegado de madrugada e da mulher não quer saber Quando ela tá querendo ele sai para beber Ela pôs um par de chifres e o pobre de otário Só porque o meu amigo tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tendo uma mulher dessa mas não quer fazer amor Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tendo uma mulher dessa mas não quer fazer amor Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tendo uma mulher dessa mas não quer fazer amor Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tá ficando meio virado Tendo uma mulher dessa mas não quer fazer amor Eu acho que meu amigo tá ficando meio virado Olha meu amor, por que tem que ser assim? Você é tão difícil, por favor, liga pra mim Há muito tempo que eu estou te paquerando E você não tá ligando, não me faz sofrer assim Olha meu amor, por que tem que ser assim? Você é tão difícil, por favor, liga pra mim Há muito tempo que eu estou te paquerando E você não tá ligando, não me faz sofrer assim Me dê uma chance Não acredito em você Você finge, você mente Me dê uma chance Vou lidar só porque estou carente Me dê uma chance Não acredito em você Você finge, você mente Me dê uma chance Vou lidar só porque estou carente Meu bem, com essa chance Prometo o meu erro conserta Eu vou lhe dar um paraíso de amor Me dê um sorriso, por favor Me dê uma chance Não acredito em você Você finge, você mente Me dê uma chance Vou lidar só porque estou carente Me dê uma chance Não acredito em você Você finge, você mente Me dê uma chance Vou lidar só porque estou carente Olha meu amor Por que tem que ser assim? Você é tão difícil Por favor, liga pra mim Há muito tempo Há muito tempo que eu estou te paquerando E você não tá ligando Não me faz sofrer assim Olha meu amor Por que tem que ser assim? Você é tão difícil Por favor, liga pra mim Há muito tempo que eu estou te paquerando E você não tá ligando Não me faz sofrer assim Me dê uma chance Não acredito em você Você finge, você mente Me dê uma chance Vou lidar só porque estou carente Me dê uma chance Não acredito em você Você finge, você mente Me dê uma chance Vou lidar só porque estou carente Meu bem, com essa chance Prometo o meu erro conserta Eu vou lidar um paraíso de amor Me dê um sorriso Por favor, me dê uma chance Não acredito em você Você finge, você mente Me dê uma chance Vou lidar só porque estou carente Me dê uma chance Não acredito em você Você finge, você mente Me dê uma chance Me dê uma chance Vou lidar só porque estou carente Cávear, Cávear, Cávear 1 Com rapadura Cávear, com rapadura Volume 10 Você quer ser o meu sabonete Pra no meu corpo você deslizar Você quer ser o meu sutiã Pra me proteger e ninguém machucar Você quer ser o meu batom Para os meus lábios Beijo a você Então vem ser a minha calcinha Guarda com carinho Que lhe dá prazer Tudo isso é seu Vem tomar conta de mim Deixa eu te dar um beijo Meu nego, vou te seduzir Tudo isso é seu Vem tomar conta de mim Deixa eu te dar um beijo Meu nego, vou te seduzir Ai que desejo louco Ai, ai que calor Vem meu nego, vem me sufoque Me dê uma surra de amor Ai que desejo louco Ai, ai que calor Vem meu nego, vem me sufoque Me dê uma surra de amor Você quer ser o meu sabonete Pra no meu corpo você deslizar Você quer ser o meu sutiã Pra me proteger e ninguém machucar Você quer ser o meu batom Para os meus lábios Veja você Então vem ser a minha calcinha Guarda com carinho Que lhe dá prazer Tudo isso é seu Vem tomar conta de mim Deixa eu te dar um beijo Meu nego, vou te seduzir Tudo isso é seu Vem tomar conta de mim Deixa eu te dar um beijo Meu nego, vou te seduzir Ai que desejo louco Ai, ai que calor Vem meu nego, vem me sufoque Me dê uma surra de amor Ai que desejo louco Ai, ai que calor Vem meu nego, vem me sufoque Me dê uma surra de amor Ai que desejo louco Ai, ai que calor Vem meu nego, vem me sufoque Me dê uma surra de amor Ai que desejo louco, ai ai que calor Vem meu nego, vem meu sufoque, me pego uma surra de amor Pra mim o bicho é a mulher, é meu hobby preferido Por que deixa o homem louco, fica baixo do umbigo O bicho é bom, mas é remoso quando ele é proibido Pra mim o bicho é a mulher, é meu hobby preferido Por que deixa o homem louco, fica baixo do umbigo O bicho é bom, mas é remoso quando ele é proibido Eu achei a lâmpada de Aladim Eu achei a lâmpada de Aladim Quando o gênio perguntar os seus desejos para mim Eu achei a lâmpada de Aladim Eu achei a lâmpada de Aladim Quando o gênio perguntar os seus desejos para mim Dos desejos que eu tenho, três não vai ficar de fora Porra mulher, cerveja gelada Pode perguntar agora Meu primeiro desejo, amo Quero dinheiro pra gastar, quero tudo e abundância e tensão pra raparigar Meu segundo desejo, amo De luxo quero um carro e uma mansão Uma morena sarada que pareça um avião Meu último desejo, amo Mulher bonita e gostosa ao meu redor Muita cerveja gelada, vaquejada e porró Assim tá bom, tá bom demais Porra gelada e o que é que eu quero mais Assim tá bom, tá bom demais Porra mulher, cerveja gelada E o que é que eu quero mais Campear 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 Rapadura Pra mim o bicho é a mulher É meu hobby preferido Deixa o homem louco ficar baixo do um brinco O bicho é bom, mas é remorso quando ele é proibido Eu achei a lâmpada de Aladim Eu achei a lâmpada de Aladim Todo gênio perguntar os três desejos para mim Dois desejos que eu tenho, três não vai ficar de fora Porra mulher, cerveja gelada Pode perguntar agora Meu primeiro desejo, amo Quero dinheiro pra gastar, quero tudo e abundância e tesão pra raparigar Meu segundo desejo, amo O bicho quero um carro e uma mansão E uma morena assarada que pareça um avião Meu último desejo, amo Mulher bonita e gostosa ao meu redor Muita cerveja gelada, vaquejada e corrom Assim tá bom, tá bom demais Porra gelada e o que é que eu quero mais Assim tá bom, tá bom demais Porra mulher, cerveja gelada E o que é que eu quero mais Assim tá bom, tá bom demais Porra gelada e o que é que eu quero mais Assim tá bom, tá bom demais Porra mulher, cerveja gelada E o que é que eu quero mais Cabra com armadura Eu não vou perdoar você E o que você fez está doendo em mim Melhor que seja assim Eu não vou Se eu disser que meu coração já te esqueceu E que estou bem melhor Estou mentindo, amor Eu não vou Porque você me fez chorar Mentindo a pé No seu jeito de amar Pois eu não te quero mais Vou ser feliz Vou encontrar alguém que goste de mim Meu amor Quero que você seja bem feliz Mas vem longe de mim Melhor que seja assim Melhor que seja assim Eu não vou não Porque você me fez chorar Mentindo a pé No seu jeito de amar Pois eu não te quero mais Vou ser feliz Vou encontrar alguém que goste de mim Se eu disser que meu coração já te esqueceu E que estou bem melhor Estou mentindo, amor Eu não vou não Eu não vou não Porque você me fez chorar Mentindo a pé No seu jeito de amar Pois eu não te quero mais Vou ser feliz Vou encontrar alguém que goste de mim Mas eu não te quero mais Mas eu não te quero mais Vou ser feliz Vou encontrar alguém que goste de mim Eu não vou perdoar você E o que você fez está doendo em mim Melhor que seja assim Eu não vou não Eu não vou não Se eu disser que meu coração já te esqueceu E que estou bem melhor Estou mentindo, amor Eu não vou não Eu não vou não